Saudações, professor Gabriel Almeida aqui com vocês em mais um vídeo do canal. Essa é a nossa oitava aula de Hu Chuan, estilo tigre. E como você sabe, estamos nos aproximando de estar aprendendo a forma completa, onde eu vou juntar todos os movimentos, todos os fundamentos que foram ensinados aqui até hoje. E você vai estar me acompanhando aí para aprender uma forma inteira de Hu Chuan, para que você possa praticar bastante. Essa é a nossa oitava aula. A próxima aula, a nona aula, é a nossa última aula de fundamentos, onde eu estarei ensinando para vocês técnicas de trabalho da energia, de fortalecimento interno do seu corpo, que também está presente dentro desse estilo. E depois dessa próxima aula, na décima aula, nós estaremos aprendendo a forma. Tá legal? Então, você que está ansioso, tenha paciência e treine bastante para chegar lá no dia de aprender a forma, conseguir me acompanhar perfeitamente, tá bom? Bom, para quem é novo no canal, se inscreve aí no botão de se inscrever, ativa o sininho de notificações e vai para a primeira aula, começa desde o início, tá bom? Essa já é uma aula mais à frente, a nossa oitava aula. E você que já é do canal, já sabe, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo e vamos ao treino. Saudação, Tinder! Ok, pessoal, hoje eu vou pular a parte do aquecimento inicial, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vocês podem acompanhar as outras aulas e fazer os mesmos aquecimentos das aulas anteriores. Hoje eu já vou partir direto para a técnica e para os fundamentos que teremos hoje, tá legal? Então, na aula de hoje, eu vou passar para vocês mais três movimentos. E nesses três movimentos, nós teremos ali três diferentes bases, que eu vou mostrar para vocês agora. Na verdade, são quatro bases, uma é uma transição. Vamos lá! O Zuhu de hoje consiste em fazer esses movimentos aqui. Uma pisada, bloqueio, base, marca e soco, ok? Ok, vira, empurra para baixo, avança, coibu. Essa é a base nova da aula de hoje, tá? E é com ela que eu começo a ensinar esses fundamentos para vocês. A base coibu é uma base onde a gente fica agachado numa perna só. Então, imagina que você está de cócoras, agachadinho aqui, tá bom? Se você ficar agachado assim, se você conseguir ficar agachado, é só você afastar os pés na linha dos ombros, girar para o lado. Essa é a posição, tá legal? O joelho de baixo não toca o solo e o peso do corpo, na verdade a coxa, vai estar em total contato com a panturrilha da perna de apoio de trás, tá legal? Então, o movimento pode ser feito vindo de um agachamento, vira e aqui você tem a base, tá legal? É essa base aqui, uma base agachada, tá? Essa é a última base do movimento de hoje. Antes dessa base, a gente faz o ponta do pé na lateral. Tim-pum, base também conhecida como base T, né? Pontinha do pé aqui e você vai abaixar, tá? Vai abaixar. Então, ponta do pé, força na perna que está atrás, ok? Essa perna da frente fica segurando por volta de 10, no máximo 20% do peso, o maior peso que está na perna de trás. As demais bases vocês já sabem muito bem, tá bom? Então, vamos agora pensar nos movimentos de braço. Primeiramente, mão na cintura, ok? A defesa, vocês já aprenderam, tá? E a defesa é feita junto com o passo. E um detalhe importante, assim que eu piso, pisei um, pisei dois, a mão acompanha. Então, a mão acompanha uma pisada e a segunda pisada. Para no final, você girar o tronco, ok? Girar o tronco e fazer o soco na base do arqueiro e kumbu. Vocês já aprenderam um movimento muito similar com a garra, agora é com o soco. Então, vamos praticar um pouquinho do soco. Mão na cintura. Dez vezes comigo. E... Ar... Sun... Su... U... Lio... Chi... Bola. Jol. Shirt. Muito bem. Próximo fundamento será o movimento de braço, que a gente também utiliza no último movimento. Um bloqueio superior com a garra, tá bom? E junto a esse bloqueio superior, pela parte da frente do rosto, há um golpe de garra à frente, tá? Garra que vocês já aprenderam, tá bom? Então, defende em cima. Defende em cima. Ok? E acrescenta a garra. Muito bem. Faça de uma vez. Volta a mão na cintura, alternando o lado. I... Ar... Dez vezes. Sang... Su... U... Liu... Chi... Ba... Chão... Shi... Muito bem. Há um movimento também de afundar com a garra, tá? Afundar com a garra. E aqui a gente concentra um pouquinho de energia também, mas essa parte de energia eu vou abordar na próxima aula, tá bom? Então, afunda com a garra. É quando a gente utiliza a base timbu, tá bom? Afunda com a garra. Afunda com a garra. Você sobe na altura do rosto e empurra para baixo, como se você estivesse tentando pular um muro, fazendo essa força aqui. E é justamente essa a intenção. Empurra o golpe para baixo, tá bom? Então, empurra para baixo. Muito bem. Vamos agora prestar atenção somente na posição dos pés e das pernas, tá? O movimento que será feito é esse. Um... Dois... Três... Quatro, ó. Pé virando. Ponta do pé. E avança em... Quê e pu. Muito bem. Gira. E retorna à posição. Para o outro lado. Pisa. Base. Gira. Essa base do cavalo aqui é uma transição. A gente não para muito nela, tá? Marca na base do arqueiro. Vira o pé. Ó. Vira o pé. Ponta de pé. Avança. Quê e pu. E gira voltando para a posição inicial. Tá bom? Você pode treinar separadamente. Só o trabalho das bases também. Isso é muito importante para você dar um foco nas passadas, tá? Lembrando desses detalhes, ok? Pisada seca. Fum. Vira rápido. Não precisa ficar parando aqui. A gente vai fazer parando para eu marcar, para vocês aprenderem. Porque a contagem dos movimentos será dada da seguinte maneira. Será assim, ó. Um. Esse é o um. Dois. Esse é o dois. E três. O kuipu. Tá legal? Então vamos lá. Vamos fazer a forma completa. O zuhan completo. Inbu. E. Um. Dois. Corpo de soco. Ar. Mão na cintura. Vira o pé. Afunda. Jinbu. San. Avança. Defende. E ataca. Kuipu. Volta. Para a posição inicial. Para o outro lado. E. Um. Dois. Três. Ar. Mão na cintura. Vira o pé. Afunda. Avança. Avança. Defende. E ataca. Muito bem. E. E assim a gente fecha. O nosso oitavo zuhan. De hu chuan. Vamos fazer mais uma vez para cada lado. Pim pum. In. Ar. San. 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 Para o outro lado. E. Ar. San. San. Muito bem pessoal. Agora é só praticar. Bastante. Tá legal? A base kuipu. Eu entendo que. Nem todo mundo consegue. Ficar agachado. Tá? Por isso que é importante você trabalhar a flexibilidade dos seus tornozelos. Tá bom? A flexibilidade da sua posterior. Dos glúteos. E. Eu já deixei várias. Vários vídeos aqui no canal. A respeito de trabalho de flexibilidade. Então. Oriento que você acesse esse card que está aqui em cima. Sobre playlist de flexibilidade. Tá legal? E também tem uma aula muito interessante. Que eu também vou deixar no link aqui. Sobre. Como descer mais na base do gato. Mas na base. Shubu. E isso ajuda muito nesse tornozelo. Que você precisa tanto. Para Jinbu. Tanto. Para Kuipu. Tá bom? São posições diferentes. Dentro do Kung Fu. Que a gente fortalece muito. Principalmente. Os tornozelos. Tá legal? E é isso pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixa aí o seu like. Compartilha o vídeo. Ajudando o nosso canal até mais alcance. Deixa nos comentários o que vocês estão achando. E até. Uma próxima aula. Boizão. TV. Zé jen.